Tutorial da tabela de habilidade Na tabela você terá a opção de escolher até o limite de 10 pontos as habilidades. Como exemplo, supomos que você escolha capacidade telepática e força física. Você já gastou 6 pontos, tendo em vista que cada uma é 3 o preço. Daí você escolhe mais duas, agilidade e boa cultura geral. Cada uma é 2 pontos de preço. Pronto, você atingiu 10 pontos. É assim que você vai escolher até 10 pontos. Escolha sabiamente e saiba que dependendo da aventura, uma habilidade comum pode ser mais útil que outra. Após escolher o que quer, você deve lançar as informações do seu cartão de identificação. Volte ao vídeo 1, manual, para ver como fazer isso. Agora que você entendeu, feche este vídeo e continue o vídeo principal, que está pausado na outra guia. E aí E aí E aí Tchau.